vou pegar aquele carro ali ó é esse aqui dá pra você morrer e vim aqui me ajudar o cara é só boa cara eu te ajudo a porra nenhuma se vira caraca vem então lara porque se depender dele a gente vai ficar aqui pra sempre vai mesmo você é noob olha lá achei o eduardo ali ó lá ele tá caindo no fogo animal gente vai logo vocês são muito lerdo é esse cara que você quer que me guie na moral eu prefiro morrer aqui deixa eu ir embora deixa eu ir embora que esse nube aí não tá não futuro não o que que é pior velho peraí como é que ele vai subir por ali se ele tem um fogo cara não tem como que eu senti uma luz mas é assim mesmo é só segue ele porra se retardar ainda putz velho ai eu vou trazer vocês meu deus sobe logo morro longol caralho morreu no que bicho mas é a moral é um lixo cara essa é essa lara na moral não vai dar não peraí eu tô tendo que me queimar aqui eu vou tentar porque eu caí lá embaixo na no inferno sabe peraí eu não consegui porque eu bati no ronaldo quando eu pulei a tua boca não conseguiu muita boca caiu no fogo agora eu vou é por aqui eu não acredito que eu tenho que passar no fogo espera será que eu tô indo caralho cara vai acabar meu dinheiro cara na moral vou mais não mas eu não vi como é que o pai subiu ali de um jeito ali que ele não se queimou como é que é o seu céu é só falando com uma coisa com uma pedra ou outro mesmo possa falar eu quero a sua boca saia a sua boca saia eu posso ir sem morrer e você fica aí fica aí seu lixo eu não passei sem morrer não nem sei por onde é que vai então fica aí seu lixo tchau já tô chegando aí de novo que são o lixo ali para trás eu ainda se joga no fogo um tá que pariu não vem aqui ronica da porta para o carrinho meu deus velho voltei viu o seu orelhudo engraçado obrigado tá da pela ajuda ajuda o cara Agradeço, agradeço muito pelo seu coração bondoso e próximo